Todo mundo sabe que a melhor forma aqui de ganhar coins no FIFA Mobile é você vendendo seus jogadores no mercado do FIFA. Só que tem jogador que tem muita ordem e às vezes ele não é caro. Então essa aqui vai ser a melhor forma que eu vou estar mostrando pra vocês de como fazer coins bem mais rápido e bem mais fácil. Mas lembrando que essa dica tem suas desvantagens. Então fica até o final do vídeo pra descobrir quais são elas e tamo junto. Valeu, galera. Primeiro vocês vão entrar aqui em trocas. Beleza. Entrou em trocas, o Pricer vai aqui em moedas. Aqui você vai ter as trocas das moedas. Poxa, mas eu aqui, mano. Essa daqui tá pedindo um jogador 94 negociável. Mas se você não tiver um 94, você vai entrar aqui na opção de 100 mil moedas. E aqui você só vai precisar de um jogador 81 negociável. Você só vem aqui, confirma e troca. Pronto. 100 mil. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quanto de dinheiro vocês acham que eu consigo fazer em um minuto com essas trocas? Vamos descobrir. Beleza. Começa a contar a partir de... Agora. Enquanto eu tava fazendo as trocas, eu percebi que você não tinha deixado o like. Pô, mano. Ajuda aí. Ajuda a nós, né? Faz esse favor pra nós. E lembrando que você vai ter a opção aqui de 600 mil moedas, né? Que vai render bem mais rápido. Quer ver? Vou colocar aqui o meu volante 88. Vou colocar aqui. E pronto. 600 mil moedas na minha conta. Que merda, hein? E antes de você fazer isso, calma. Que eu só quero te dar um recado, tropa. Essa aqui é a forma mais rápida, tá bom? Essa aqui não é a melhor forma de você fazer coins. Ó, aqui você vai ganhar 100 mil moedas por um jogador 81. Você não pode ser burro, né? Se você adquiriu o personagem de graça e tá querendo ganhar algumas coins aí com ele, beleza. Mas se você pagou por esse personagem, toma cuidado, galera. Olha só. Um 82 aqui custa 134 mil. Se você usar aqui nessas trocas, você vai ter perdido 34 mil coins. Então, galera. Você vai tá perdendo coins. Você não vai tá ganhando. Tem que ser esperto. Essa aqui é a forma mais rápida de você fazer coins. Se por acaso você ganhou algum jogador aí 81. E você... De graça, né? Se você não ganhou de graça, fique esperto, senão você vai perder coins, tropa. É a forma mais rápida, não a melhor forma de fazer coins. Essa aqui é uma forma rápida pra quem quer fazer coins e se livrar dos jogadores que você ganhou de graça. Então, mano, toma muito cuidado aí com essa dica, tá? Presta atenção. Mas é isso, tropa. Ó, essa aqui é a minha quantidade de coins que eu comecei o vídeo. E essa aqui é a minha quantidade de coins agora, finalizando o vídeo. Se você não gostou, tudo bem. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!